Senhores, vamos lá para o nosso segundo vídeo dessa nossa série aqui apresentando jogos de tiro tático para consoles, ok? Caso você não tenha visto o primeiro vídeo dessa série, recomendo que você veja também, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no card acima, como sempre. Como vocês sabem, vídeo de série tem meta, vocês bateram a meta do último vídeo, então se vocês quiserem que essa série continue, esse vídeo aqui precisa bater também pelo menos 500 likes e aí eu solto o próximo vídeo da série, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff. Como eu disse, hoje é dia de voltarmos aí a nossa série de jogos de tiro tático para consoles, tem muita gente que diz, ah, não tem jogo de tiro tático para console e tal, aí eu decidi fazer uma série dedicada a isso, para vocês verem que tem sim muito jogo disponível, basta a gente procurar, beleza? Vamos começar aqui essa nossa segunda lista e eu já quero começar aqui com um jogaço, que muito provavelmente é o jogo mais polêmico desse estilo nos consoles, o nome do jogo é Insurgents Sandstorm, beleza? Esse jogo foi lançado em 2018, com aquela famosa promessa de chegar para todas as plataformas, a gente já viu esse tipo de coisa muitas vezes, né? Só que como a gente também já viu várias vezes, isso não aconteceu. Em 2018 o jogo chegou só para PC e a versão para consoles, que era para ter chegado junto com essa versão no mesmo ano ali, só foi chegar no final de 2021, foram vários adiamentos aí, mais de 5 adiamentos, se eu não me engano, isso tudo gerou uma polêmica gigantesca, na verdade a gente achava que nem chegaria de fato mais para os consoles, um negócio bem tenso. Mas o que importa é que a espera valeu a pena, hoje o Insurgents Sandstorm é considerado por muitos aí como o principal FPS tático dos consoles, e apesar de ser um jogo assim um pouco mais antigo e tal, ele realmente é muito bom, né? Para quem não conhece, o Insurgents ele é um FPS tático, evidentemente, ele tem um foco no multiplayer, né? Ele tem aquela famosa proposta de imersão, como vários outros jogos de tiro tático, principalmente em relação ao som do jogo, que é um dos melhores de todo o mercado. Você pode jogar tanto de forma cooperativa, quanto de forma competitiva, então você pode jogar ali contra players ou contra bots. É um jogo indispensável para quem curte estilo tático, beleza? O jogo está disponível aí para PC, para PS4, para PS5, para Xbox One, Xbox Series, enfim, pacotão completo, vale muito a pena testar, caso você ainda não conheça. Eu já vi muita gente comentando aqui no canal que acha que a série Sniper Elite é super interessante, que é muito boa e tal, só que não gosta tanto pelo fato dos jogos eles se passarem na Segunda Guerra. E aí outros dizem que não gostam tanto por causa da câmera, que é em terceira pessoa, a gente sabe que tem gente que tem preferência por câmera também. E aí, para essas pessoas existe uma alternativa muito boa, que é a série Sniper Ghost Warrior, beleza? Essa série, ela se assemelha bastante à Sniper Elite, só que ele é um FPS, né? E ele se passa nos dias atuais. Sem falar que essa série, ela conta com seis títulos lançados, então a gente tem aqui o primeiro, que foi o Sniper Art of Victory, que foi o primeiro jogo lá de 2008. Esse só está disponível para PC, ok? Na sequência, a gente teve o Sniper Ghost Warrior, que foi o primeiro já com esse nome, ele é de 2010, e esse sim chegou nos consoles, só que só para PS3 e Xbox 360. Assim como o Sniper Ghost Warrior 2, que foi lançado em 2013 e também saiu para consoles, porém só para PS3 e Xbox 360. Logicamente, eu recomendo todos, todos eles são ótimos jogos, só que aqui eu vou recomendar especialmente os jogos a partir daí, que foram lançados a partir da oitava geração, né? Ou seja, que foram lançados para PS4 e Xbox One. Por que isso? Porque a maior parte da player base de hoje em dia, a gente sabe que está alocada nesses consoles aí, beleza? E aí nós temos o Sniper Ghost Warrior 3, ok? De 2017. Esse foi o primeiro jogo da série em mundo aberto, jogo com história muito boa, gameplay boa também. E por ser um jogo de 2017, pode ser encontrado aí facilmente em várias promoções, bem baratinho. A gente tem também o Sniper Ghost Warrior Contracts de 2019, que saiu na sequência desse Sniper Ghost Warrior 3. Nesse aqui, a franquia, ela volta para o formato antigo de áreas abertas e tal. E para mim foi um grande acerto, inclusive, porque nem todo jogo precisa ser de mundo aberto, sabe? Esse formato de jogo mais contido, assim, com áreas abertas, estilo ritmo, né? Muitas vezes funciona muito melhor para esse tipo de jogo. E nesse caso aqui, eu acho que funcionou muito bem. E aí, além desses dois, nós temos também o mais recente de todos, que é o Sniper Ghost Warrior Contracts 2, o segundo, né? A continuação dele. Ele é D2021, segue o mesmo formato do primeiro Contracts, só que aí, logicamente, com gráficos melhorados, com gameplay aprimorada também, vale muito a pena também. Aliás, eu recomendo todos eles tranquilamente. Todos os três estão disponíveis aí para PS4, para PS5, para Xbox One, para Xbox Series, para PC. Vai lá, joga e depois comenta aqui o que é que você achou. Rainbow Six Extraction, né? Esse é um dos jogos mais injustiçados que eu já vi, sinceramente. Muita gente fala muito mal desse jogo e, sinceramente, a maior parte dessas pessoas provavelmente nunca nem deve ter jogado. Até porque se jogassem, perceberiam que ele, sim, é um jogo muito interessante. É um jogo bom, beleza? Para quem não conhece, Rainbow Six Extraction, ele é um FPS tático, né? Ele é um PVE. Pode ser jogado solo ou pode ser jogado de forma cooperativa, com um squad de até três jogadores. Como o próprio nome já sugere, ele é um Extraction Shooter, né? Aquele tipo de jogo baseado em extração. Então, basicamente, nós entramos nos mapas, nós cumprimos os objetivos ali, a gente sai luteando, pegando as coisas que a gente precisa. e nós, no final ali, nós podemos extrair. Quer dizer, na verdade, a gente pode continuar para a próxima área ou pode extrair, mas a dinâmica é basicamente essa. O jogo é bem redondinho, tudo funciona muito bem, ao contrário do que eu vejo algumas pessoas falando, que o jogo é mais um jogo da Ubisoft, todo bugado, todo bizarro. Mentira. O jogo é bem redondinho, ele tem uma dinâmica bem fluida, ele tem um propósito, né? E ele segue o propósito dele muito bem. Nós usamos os operadores do Rainbow Six Siege, que é uma coisa que eu acho bem maneira também, porque é uma coisa que a gente já conhece, né? Principalmente para quem já joga o Siege, vai ter aí essa familiaridade, né? Além disso, o jogo tem crossplay, que é uma outra coisa sensacional. Você pode jogar com seus amigos de qualquer plataforma. E ele tem também um sistema chamado de Buddy Pass, que permite que quem comprou o jogo possa chamar mais dois amigos para poder jogar. E aí o jogo fica disponível para essas duas pessoas que foram convidadas por 14 dias. O cara fica testando o jogo ali por 14 dias. Eu achei isso muito legal mesmo. Pode ter certeza que ninguém vai comprar gato por lebre. Baixa, testa, e aí se você gostar, você vai lá e compra numa promoção. Enfim, você escolhe. O jogo está disponível para PC, para PS4, para PS5, Xbox One e Xbox Series. Então, jogos táticos de época, geralmente eles se passam na Segunda Guerra Mundial. E aí são poucos os jogos que apostam em outros períodos, né? Vietnã ou em faluja. Enfim, outros períodos, qualquer que seja. Muito embora a gente tenha novos jogos que estão apostando em períodos diferentes, mas normalmente o que sempre dominou o mercado aí foram os jogos baseados na Segunda Guerra Mundial. E esse jogo aqui, no caso, que é o Issunzo, ele é um desses que está apostando num estilo diferente, digamos assim, no caso, a Primeira Grande Guerra Mundial. Esse aqui é um jogo PVP, né? Em larga escala, com foco na imersão, mais uma vez, como vários outros jogos táticos. Mas esse aqui, ele é um jogo que tem um diferencial em relação a outros FPS táticos, que é o fato de não ser tão punitivo. Ele é um pouco mais casual, sabe? Mas, assim, ele não chega a ser tão casual quanto um COD, um BF. Pode ficar tranquilo, né? Ele continua sendo tático. Só que ele não é tão punitivo, por exemplo, quanto um Beyond the Wire. Quem já jogou sabe do que é que eu estou falando. Acho que ele fica ali num meio termo bem interessante, né? Principalmente para quem está chegando agora nos táticos, está precisando de um jogo um pouco mais light, um jogo tático, porém, não tão punitivo quanto outros que a gente já tem no mercado. Esse aqui pode ser uma boa porta de entrada, beleza? O jogo está disponível aí nos PCs, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Eu sei que muita gente olha meio torto para jogos táticos com câmeras alternativas, né? Digamos assim, como é o caso do Thunder Tier 1, por exemplo, que, aliás, é um jogaço, né? Assim como o Door Kickers, que também é muito bom. Só que aqui eu vou recomendar para vocês jogarem nos consoles o Police Stories, ok? Para quem não conhece, Police Stories é um jogo de tiro tático com a câmera top-down, que é aquela câmera de cima. É uma câmera um pouco diferente da que a gente está acostumado a ver. Ele tem também um gráfico meio pixel art, assim, que lembra aqueles jogos retrô, né? Jogos mais antigos. E aí, como eu disse, tem muita gente que não gosta desse estilo, né? Que acha que é coisa de jogo de criança ou de jogo velho. Mas esse jogo aqui, ele é extremamente tático. Ele é muito divertido. Muito hardcore também, se você quer ser desafiado. Esse aqui é o jogo, beleza? Ele realmente é bem desafiador. E esse jogo aqui, eu tenho muita propriedade para falar porque eu gosto bastante dele. Joguei muito. Ele pode ser jogado tanto solo quanto em co-op. Em co-op é sensacional. Co-op para até duas pessoas, no caso. Então, assim, se você é uma dessas pessoas que nunca jogou nenhum jogo desse tipo, por preconceito mesmo, né? Por achar que não é legal. Ah, não gosto do estilo, não gosto da arte, não gosto do gráfico. Cara, dá uma chance porque pode ser que você se surpreenda, ok? Eu mesmo vi muita gente dizendo na época que eu recomendei a primeira vez esse jogo aqui. Que jogou e que se surpreendeu muito. E jogou bastante, diga-se passagem. Foi até o final, fez a campanha inteira e tal. Dá uma chance porque eu acho que você pode gostar sim, ok? Comenta aí embaixo se você já conhecia os jogos que eu trouxe aqui ou se pretende jogar a partir de agora algum deles. Comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.